Meu encontro com a Flor de Lis E antes mesmo que você me julga Ou que você vai julgar a Flor de Lis Preste atenção no que eu vou te falar Porque esse meu encontro com ela Me deixou arrepiada até nesse momento E pra ser bem sincera com você Exatamente um mês atrás Eu gravei um vídeo onde eu disse O quanto eu estava decepcionada com essa mulher Ou com como eu estava decepcionada Com tudo isso que as pessoas estavam falando dela E que eu não queria nem pensar Que tudo aquilo que estavam falando dela era verdade E nesse vídeo em questão Muitos apoiadores de Flor de Lis Me criticaram cruelmente E muitas pessoas que não gostam de Flor de Lis Me apoiaram assim de uma maneira De uma forma incrível Por isso que eu queria muito que você não me julgasse Que você prestasse atenção E que eu quero também te lembrar Que eu não estou aqui tentando ser advogada Do troço ruim não Não é nada disso não Eu estou só aqui pra te contar O porquê que eu me arrepiei inteirinha Com o meu encontro com a Flor de Lis Dessa vez foi um encontro muito forte Um encontro talvez que você também vai se questionar muito hoje Comadre, nesse mesmo dia que a Flor de Lis começou a ser falada Dessa forma que ela foi Pelo mundo todo Já que nós brasileiros somos espalhados pelo mundo todo Juntamente com essas histórias todas Aconteceu um grande meme Com a música de Flor de Lis Chamada Quem Sou Eu A maioria das pessoas lá no TikTok Brincou ou brincar ou brinca Com a música Quem Sou Eu E quando eu ouvi essa brincadeira Eu mesma brinquei Aqui em casa a gente brinca Eu fiquei curiosa em saber Que letra é essa? Que música é essa? Daí antes de eu contar pra você A minha história Deixa eu ler pra você A música Quem Sou Eu de Flor de Lis E a gente conversa Já ouvi tanta gente me perguntar Quem sou eu Na verdade complicado é entender de onde vim Minha história tem seus altos e baixos De vitórias e de alguns fracassos Corri riscos por muito pouco não morri Pra entender o que Deus queria comigo chorei Pra aceitar o seu chamado em minha vida Questionei Teve dias que eu fiquei calada Outros dias que eu chorei demais Tinha dias que eu estava tão calma Dias que eu perdi a minha paz Até hoje não entendo o porquê Ele me escolheu Pois na fila que eu estava Eu fiquei em último lugar Mas ele tem seu modo de agir Até porque ele é Deus Ele olhou pro final da fila E mandou me chamar Sabe quem sou eu? Escolhida Consagrada Revestida Adornada Mesmo sem merecer Sou chamada Sou lavada Resgatada Essa letra Dessa música Comada Ela me deixou Tão Tão emocionada Tão emocionada Que parecia Que a flor de li Estava falando comigo E nesse momento Que eu estava chorando Eu me questionei Quem é que inspirou O raio dessa mulher Foi o nosso pai celestial Ou foi aquele pessoal Que está lá de baixo Quem é que deu Essa inspiração Para ela E nesse momento Eu também me questionei Será que ela Ela é tão assim Tão cruel Tão pecadora Tão tudo assim Porque essa letra de música Essa letra dessa música Ela me sacudiu inteira Porque ela leu A minha vida Comadre Todo dia na minha vida Tem pessoas me perguntando Joaninha Quem é você E todo dia eu falo Na verdade Complicado É entender De onde eu vim Porque só depois Que você entende De onde eu vim Você vai saber O que eu estou sentado aqui E me aplaudindo Todo dia Minha história Sim tem altos e baixos De vitórias E alguns fracassos Corri riscos E por muito pouco Não morri Ah, eu já estive Entre a vida e a morte E corre risco Na minha vida Sim E pra entender O que o nosso Pai Celestial Queria comigo Eu chorei Quantas vezes Eu chorei E pra aceitar Me aceitar Ou aceitar Ou aceitar o chamado Em minha vida Eu questionei Muito Que eu chorei Muito Teve dias Que eu fiquei Muito calada Outro dia Eu chorei demais Ainda nos dias de hoje Eu perco a minha paz Até hoje Até hoje Essa música Eu fiquei muito emocionado E muito Eu questionei muito Eu questionei muito E aí agora eu falo pra você Flor de Liz Que eu sei Que esse vídeo Chega até você Eu sei Nós sabemos Que Como eu queria Que tudo isso Que estão falando De você Que estão sendo provados Fosse mentira Que nada disso Fosse verdade Como eu queria Que toda essa mulher Que você mostrou Pro mundo Fosse uma mulher Realmente Escolhida Consagrada Revestida Adornada Mesmo sem merecer E que sim Se você foi chamada Se você foi lavada Resgatada Com certeza Você vai ser absolvida Por esse crime Agora Uma coisa Eu falo pra você Flor de Liz Que você tem Uma inspiração Danada Tem mulher Agora eu não questiono Quem é que te inspirou Só vou falar pra você Que eu fiquei arrepiada Com o que você falou Eu não quero mais Te julgar Eu não quero mais Falar nada Sobre você Mesmo Tendo Tendo E tendo Tive né Estou Decepcionada Com você Por tudo isso Que eu ando falando De você Mas Se você realmente Um dia Acreditou No Pai Celestial Acreditou Em tudo isso Que você pregou Na sua vida Ele vai operar Ele vai operar O milagre E comadre Eu até hoje Estou chocada Com tudo isso Que eu li Que letra bonita Que eu vou levar Pro resto da minha vida E agora Eu quero fazer Essa pergunta Essa pergunta Essa pergunta pra você Você já passou Pra algum período Onde que você Viu alguém Que tava sendo julgada Pelo mundo todo Sendo julgada De uma forma cruel E de repente Você olha pro lado Assim Você consegue Ver uma coisa Tão bonita Tão linda Tão maravilhosa Como é essa letra Da flor de lis Que parece Tanto com a minha vida Você já passou Por isso Porque eu Estou chocada Com essa Inspiração Da flor de lis E ó Esse foi o vídeo Que eu escolhei Pra gente Refletir Nesse domingo Eu tenho certeza Que a partir de hoje Você vai refletir Muito Com tudo isso Da mesma forma Que eu refleti E sabe quem sou eu? A sua Joaninha De todo dia aqui A gente volta amanhã Tá? Me esquece não Tá? E agora pode dar dislike Eu curti Esse vídeo Porque Eu me choquei Com isso Tô chocada Tchau Até amanhã Foi Tchau 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 Tchau